E andando pelo caminho, ah, 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 aleluia, ah, 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 glória a Deus Ah, 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 aleluia, ah, 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 glória a Deus A cada momento, cantando na presença de Jesus Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar E andando pelo caminho, e andando pelo caminho Ah, 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 aleluia, ah, 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 glória a Deus Ah, 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 aleluia, ah, 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 glória a Deus